A Praça Floriano Peixoto foi inaugurada com tudo novo. Tem arquibancada com piso, tem quiosques, tem ponto de parada de ônibus moderno, tem a fonte luminosa agora, a fonte luminosa está temendo, bonita, toda recuperada. A história dessa praça começa em 1908, quando ela foi inaugurada com o nome de Praça dos Martírios, em homenagem à Igreja dos Martírios, mas o farmacêutico foi Firmino Aquino Vasconcelos, mudou o nome de Praça dos Martírios para a Praça Floriano Peixoto, aqui ó, aqui em 2014. Ele era intendente, o farmacêutico, o prefeito, mudou o nome de Praça dos Martírios para a Praça Floriano Peixoto, em homenagem a ele, o segundo presidente do Brasil, irmão de Marechal Deodoro. Só que ele não viu essa praça ser inaugurada. Sabe por quê? Porque ele morreu em 1895. E aí perdeu a oportunidade de vir aqui e festejar e ver a sua estátua. Parabéns ao governador Paulo Dantas por essa reforma. Aqui, pessoas com deficiência visual também têm informações, estátua aqui, têm acessibilidade. Meia dúzia de palmeiras imperial, colonial foram plantadas aqui. Elas vão ficarem bonitas daqui a 5, 10 anos. E o pavilhão com 102 bandeiras está, ó, bonito, aqui em frente ao Palácio Floriano Peixoto. Parabéns ao governador e toda a equipe por ter deixado a Praça Floriano Peixoto com essa beleza indescritível. Um novo cartão postal dentro da capital alagoana.